Parabéns, hoje é a noite, hein? Nós dois lá, não esquece não lá. Ixi, o que que vocês vão, o que que você vai armar com a Donis? Vou levar ele no meu muralho e perto do terminal ali o negócio ali. Ei, meu Deus do céu, hein? Vou tomar um siroque. Tá bom, tá bom, vamos falar do Coritiba antes que você fale besteira, né? Porque o Coritiba precisa iniciar um novo momento, sem o Wilson, né, agora. Por enquanto, quem vai assumir a posição é o Muralha. O último desafio do Wilson no Coritiba foi conter a emoção. Estava me preparando, pensando, comecei a ser, pô, não vou me emocionar, não vou... Não tem como. Mas é difícil. Segundo o Wilson, as razões para fazer um acordo com o clube e antecipar o fim do contrato que iria até o fim do ano são estritamente pessoais. Por toda essa questão, principalmente familiar, eu achei, junto com a minha família, um momento de encerrar esse ciclo. Antes do início oficial da temporada, o Coxa perdeu seus dois principais ídolos. Rafinha foi dispensado e o Wilson pediu para sair. O Coritiba é maior do que qualquer pessoa, qualquer ídolo, qualquer indivíduo, qualquer direção. O Coritiba tem que ser colocado sempre em primeiro plano. Em pouco mais de seis anos de clube, foram 296 jogos. Mesmo sendo goleiro, 11 gols marcados com a camisa do Coritiba, o terceiro goleiro que mais atuou em todos os tempos. Apesar de só ter conquistado um título, o paranaense de 2017, o Wilson entra para a galeria dos grandes do Coxa. As mesmas mãos que defenderam 17 pênaltis com a camisa alviverde, agora vão vestir as luvas em outro lugar. Muralha e os garotos da base disputam a posição de titular no início de 2022. E o Wilson vai embora, mesmo sabendo que o Couto Pereira será para sempre a sua casa. Bom, tá difícil nossa vida, hein, E.T.? Cara, só não vai sobrar. Amanhã, segunda-feira, não tem jogador. O que é isso? O que vai sobrar? Como é que a gente vive? Boca. É, a gente fica vive de luto, é muitos lutos. Todo mundo ir embora, cara. Nós somos viúvas de várias pessoas. É Nicão, é Wilson, é tudo. É, Wilson. Wilson. Wilson, né, querido? Caraca, mano. Wilson.